Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então tô mostrando aí um cenário diferente, né? Tô na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, só que eu não vou pra São Paulo. Eu vou sair da Dutra na saída 34. E essa aqui eu queria mostrar a reta de Resende. Na minha opinião, né, é uma das partes mais interessantes da Dutra. E eu me lembro que nas laterais desse redão, era repleto de árvores. Chegava até a cruzar, sabe, a pista. Mas por conta de galhos que caíam em cima de carros, causando acidente, eles resolveram tirar as árvores das laterais das duas pistas. Uma pena, né? Pô, era lindo. Era uma reta linda, linda com as árvores. Mas segurança em primeiro lugar, não é isso? Então eu vou ficar fora do rio até segunda-feira. Avisando aos amigos que de hoje à segunda-feira não teremos vídeos lá de Copacabana, Ipanema, Leblon, centro da cidade. Vou fazer vídeo só da roça. Roça! Estou dentro do carro aqui com a Filó, o Tobi e o Luca. Os três aqui numa boa. Numa boa. Eu me lembro também que na década de 70 eu morava em Santos. E a minha avó morava no Rio. Então quando meu pai nos trazia para o Rio de Janeiro de carro, a minha mãe preparava arroz, frango assado, salada, essas coisas de piquenique, né? Aí meu pai parava na lateral aqui da reta de resende. Aí ele escolheu uma árvore bem legal. Aí a minha mãe estendia um lençol ou uma toalha. Nós almoçávamos. Meu pai tirava um cochilo. E depois a gente seguia a viagem até o Rio de Janeiro. Mas parece que foi outra vida. Nossa, muito tempo. O que a gente traz com a gente são as lembranças dos bons momentos que passamos na vida. E os maus também a gente guarda, né? Mas eu prefiro lembrar dos bons. E esse era um bom momento. E aí E aí O Dashper passa por um radar a 110. Não sei, não reparei se era 100, a velocidade da pista, cara, não aguanto mais levar muito, viu? E a gente vai encerrar por aqui. Um abraço pra todos e que eu termine a minha viagem em paz. Valeu, pessoal. Um abraço, hein?